Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, hoje 6 de janeiro e 2023, são agora 7h26 da manhã, passando aqui na BR-153, chegando no município de Marilha, interior de São Paulo. Vamos tirar um pouco da BR aqui de interior de São Paulo, aqui em Marilha. Olha aqui, muita coisa mudou, isso aqui não era assim não, que eu me lembro no ano que eu passei aqui, 2017, só se eu tiver muito esquecido, se em 2017 já era assim, eu não lembro disso aqui, né? O poder desse cenário aqui, que perigoso. Vamos até ver qual é o KM que ele se encontra, porque quem tiver vindo, se ele já fica ligeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é da BR-153, Marilha, São Paulo, Km 273, ali é 274, provavelmente começa 273. E com essa serrinha aqui, perigosíssima, apesar de ser velas imagens. Aí eu digo, não lembro disso aqui não, eu não lembro nem o que eu comi hoje de manhã. E aí E aí Aí eu digo, não lembro disso aqui não, eu não lembro nem o que eu comi hoje de manhã. O cenário de Marília Estamos chegando aqui na cidade de Marília Não sei se vai aparecer bem aí nas imagens Mas daqui dá para ver a cidade A cidade toda vai por uma parte da cidade Agora a cidade fica no quilômetro 260 A 153 E isso sentido Sentido Lins, sentido Minas Gerais O cenário de Marília Vai passar só as marchas da rodovia para entrar na cidade Não sei se vai passar Não sei se vai passar É uma bola de pedestre Para o pedestre passar Não sei se vai passar Não sei se vai passar Não sei se vai passar Aqui dentarfeira, está merindo mal para o que eu faço, não estou fazendo mal para mim, não estou fazendo mal para mim, não estou fazendo mal para mim, não estou fazendo mal para mim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Alguma coisa Pelo menos as marchas da rodovia Mostrar que é uma cidade bonita E super desenvolvida Quem quiser ajudar o canal do Marreco Com Pix A chave Pix está aí na vinheta do vídeo Beleza? Quem não for inscrito ainda se inscreve E lembrando Quem estiver ajudando o canal do Marreco Com Pix está ajudando a obra do Marreco A obra do Marreco A casa do Marreco está em reforma A obra embargou Faltou a poiva Ainda bom, graças a Deus Minhas dias voltam Ficando mais uma vez por aqui Deixa eu pegar aquele cenário ali Que eu acho que vai dar pra ver Uma paisagem bonita aí Só porque é um ferro que dá uma ideia Isso é uma pedra Um corpo Uma pedra não É um papel O carro passou e ele Subiu Agora sim Ficando mais uma vez por aqui Esse cenário bonito Será que vai dar pra pegar de frente aí Clique, clique, clique Na saída da cidade Acho que vai Muito bonita a cidade aqui Muito bonita a vida Marília fica no interior de São Paulo Pra quem não sabe Linda, linda a vida Mais uma cidade Mais uma vez por aqui Abraço a todos E fiquem com Deus Tá vendo o céu? Só o oitete ali Ali tem pesado os recém Vem, tá cenário bonito Misericórdia Ó Vindo demais Tchau Misericórdia Misericórdia Obrigado por assistir.